Meus amigos mais incríveis, a jaqueta masculina é uma excelente opção sempre pra você ficar com um look mais elegante com um mínimo de esforço Então se liga nessas dicas de jaquetas assim que você vai ficar Caramba, como é que eu não tenho essa jaqueta que eu tenho que ter pra apostar no meu estilo Que é um cara bem vestido, né? Se garante Então já vai clicando no gostei, ó, você só me ajuda aí que é parceria Te ajuda ou você me ajuda? Todo mundo quer um topete com estilo e nunca sabe como fazer Se liga nesse produto que é uma escova que você passa no pente E ele já modela o cabelo, faz esse topete, muito fácil de usar E com o cupom HOMENS QUE SE CUIDAM você consegue 20% de desconto Ou seja, incrível, não tem mais desculpa pra você não conseguir um topete como o meu de estilo Link aqui na descrição e o cupom também Olha, a jaqueta Bomber é a jaqueta do ano? Sim, continua sendo a jaqueta do momento do cara com o estilo mais moderno E ela tem um caimento mais sequinho, mais justo ao corpo Então você vai conseguir aí dar uma alongada do visual Tem um toque de elegância Ao mesmo tempo o material costuma ser mais confortável e bom pra qualquer tipo de rolê A jaqueta Perfector é mais pesadona Tem essa lapela assim maior O couro geralmente prevalece como o tecido principal Tem esse toque assim de rockstar Você coloca e fica todo na pompa Se garante no estilo, né? Tá muito em alta agora a jaqueta com capuz e com o material esportivo Qual é a praticidade? O capuz que você coloca, tá chovendo? Não vai se molhar, não vai estragar a escova Então o cabelo fica na boa E também o material esportivo não aquece tanto Aqui pro Brasil é o ideal Porque não faz um frio de rachar Pelo menos aqui no Rio Já uma jaqueta jeans é sempre muito versátil Prático pra qualquer situação E assim como a esportiva, não aquece tanto E você consegue mesclar com qualquer estilo Pode ser jeans com jeans Agora opta por cores diferentes Ou pode ser simplesmente uma calça chino É uma peça muito boa pra usar durante o ano todo Jaqueta de couro slim continua em alta Então se você tá na dúvida de qual modelo usar Aposta O slim é o caminhamento do momento Dá uma alongada no visual E isso traz muita elegância, modernidade A pessoa que vai te ver vai dizer Cara, esse cara tá estiloso A jaqueta viador tem essa gola super grandona Fofona Ela pode ser jeans Ela pode ser em outro tipo de material também E também pelo fato de ela ter essa gola mais pomposa Digamos assim Dá um toque de superioridade Não sei explicar Mas dá um toque a mais assim no visual Ainda mais porque você pode Quando coloca na peça jeans Usar pra várias situações E não somente naquele frio rigoroso Outra jaqueta super interessante Ela é bem fofinha Não aquece tanto Mas protege do frio Tem essa pegada esportiva Mas ao mesmo tempo Não fica com aquela cara Desleixada Muito pelo contrário Fica bem no meio do termo Bem equilibrado Dá pra ir pra academia com ela Dá pra Dependendo da profissão Usar também Tipo fotógrafo Por que não usar Ah, e tá vendo essa camiseta Jersey aqui Pode ser sua também Tá com super desconto Na loja Arpex São as últimas unidades Por isso esse desconto Incrível O material é de algodão A malha é super gostosa Você pode se mexer Não fica atrapalhando os movimentos Ela tem esse caimento slim Mais ajustado ao corpo Enfim Peça que tem que ter Não guarda roupa Olha isso Não é ou não é Incrível Fala aí Fala aí pra mim Maneiríssima né Compre a sua também agora Link aqui embaixo Não esquece de me contar Qual tipo de jaqueta Que você mais curte usar Então comenta aqui embaixo E algum desses modelos Você não conhecia Sério Me faz saber aqui nos comentários Vamos trocar uma ideia E se tem algum modelo De jaqueta Que eu esqueci de falar Me faz saber Manda aqui Que eu posso incluir Num próximo vídeo Quem sabe Me faz saber sempre Sua participação é incrível Clica no gostei Que eu não entendo Como é que você consegue Chegar até o final do vídeo Se me dá um like Maneiro Pra ajudar aqui O Juan do trabalho Todo dia Batendo ponto pra você E até o próximo vídeo Gratidão por me acompanhar E valeu